Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um videocast do Sebrae São Paulo. O tema de hoje será o desenquadramento do MEI e nós falaremos sobre os desafios e também sobre as oportunidades que surgem neste momento de desenquadrar. Eu sou Raquel Evangelista, sou analista de negócios aqui no Sebrae São Paulo, farei minha autodescrição, eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, tenho cabelos curtos e pretos na altura do queixo, estou com o vestido verde e uso óculos. Aqui, dividindo comigo o estúdio e a mesa, estão os dois colegas do Sebrae, Nélio e Wagner, que são feras aí no assunto e tenho certeza que vão esclarecer aí muitas dúvidas de quem nos assiste. Sejam muito bem-vindos, eu vou pedir por favor para que o Wagner comece se apresentando. Boa noite, Raquel, boa noite Nélio, boa noite a todos, eu sou o Wagner Paludeto, consultor de negócios aqui do Sebrae São Paulo, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem, branco, com cabelos grisalhos, 1,92m, eu uso óculos, hoje estou vestindo uma camisa polo azul e uma calça jeans. Legal, Wagner. Nélio, que veio direto do interior, né Nélio, para participar aqui do nosso videocast do Vale do Ribeira, muito bem-vindo, por favor, se apresente. Obrigado, boa noite Raquel, boa noite Wagner. Vou fazer minha autodescrição também, me chamo Nélio, estou usando uma camisa preta, uma calça branca, branco, cabelos loiros, uso óculos, 34 anos, falando a minha idade aqui, e tenho barba, acho que é importante falar também. É isso aí. Então vamos lá, né, bora se aprofundar no assunto, falar um pouco mais sobre o desenquadramento do MEI, para começar, Wagner, conta para a gente que situações que podem acontecer aí o desenquadramento do MEI. É, o desenquadramento do MEI eu quero, antes de abordar, eu quero comentar um pouquinho com vocês, com vocês, sobre os micro, os micro empreendedores individuais e as micro e pequenas empresas, né. Eles são um elemento significativo na nossa economia. A gente percebe aí uma grande gama de micro e pequenas empresas, dentre essas micro e pequenas empresas nós temos lá os micro empreendedores individuais, né. Grande parte dos postos de trabalho, eles estão com essas micro e pequenas empresas, né. E o MEI, que é uma figura desse universo, ele veio há mais ou menos aí, cerca de uns 20 anos, mais ou menos, né, nós temos aí a figura jurídica do MEI, e ele veio numa, aquele empreendedor informal, aquela pessoa que já executava um negócio, que já tinha um trabalho, ele viu essa oportunidade, ou às vezes por necessidade, né, essa formalização, falou, puxa, olha, tem uma coisa interessante que eu posso fazer parte, que é o micro empreendedor individual. atual. E isso foi tomando um volume. Hoje nós temos aí aproximadamente aqui no estado de São Paulo mais de 4 milhões de micro empreendedores individuais. É um número significativo. E dentre essa enorme massa aí de empresários, não é, existem a formalização, existem as regras, não é, para tudo a gente tem as regras. Com as regras, com os benefícios que o micro empreendedor individual tem, também vem as obrigações, não é, e o desenquadramento, ele cai nessa situação, não é, então o desenquadramento, ele pode acontecer. Em casos específicos, que nós vamos falar bastante aqui, né, é bem legal a gente trocar uma ideia, fazer algumas sugestões sobre isso. E esse MEI, essa pessoa, esse empresário que se torna MEI, ele vai evoluindo nesse negócio, puxa, ele começa a fazer as vendas dele, vende os produtos dele, os serviços dele, e isso vai se desenvolvendo, ele vai tomando corpo, ele vai tomando forma, vai vendendo cada vez mais, não é, vai se, é, vai mudando de degrau, vai maturando, vai, tem uma maturidade legal, e pode acontecer dessas vendas começarem a atingir um degrau aí, que é saudável, que é bom, não é, mas ocorra o desenquadramento, é isso que nós vamos falar. E aí tem algumas especificações para esse desenquadramento do MEI. O desenquadramento do MEI, né, ele pode acontecer quando o MEI contrata mais de um empregado, mas tem mais de um funcionário, ele tem sócio, né, ele inclui uma ocupação não permitida como MEI, ou seja, não são todas as atividades, todas as ocupações que se encaixam ali na figura do MEI, não é, ele abre quando ele abre uma filial, ou quando ele ceder o faturamento permitido de 81 mil reais por ano, não é. Faturamento, a gente vai, vai desenrolar mais isso, mas faturamento bruto é o total de vendas de um período, não é, eu, Nélio, Raquel, nós vamos conversar mais sobre isso, mas nessas condições haverá o desenquadramento da condição de microempreendedor individual. Existem outras possibilidades? Existem. Que nós vamos conversar aqui, nós vamos explorar bastante isso e tirar todas as dúvidas aí para os ouvintes. Muito bem, Wagner. Pessoal, só lembrando que a nossa equipe de atendimento, ela está no chat, tá, à disposição de vocês para tirar dúvida, então interajam, tá bem? Existe também, Wagner, o desenquadramento opcional, né, aquele que ocorre quando o MEI vai e comunica espontaneamente o seu desejo, né, de desenquadrar e do CIMEI, né, de sair do perfil do MEI. Você pode contar para a gente como funciona esse desenquadramento por opção? Olha que interessante, né, até a frase, né, desenquadramento por opção. Puxa, esse empresário, ele começa a perceber já que ele não está cabendo mais naquela figura jurídica, né, ele precisa realmente impulsionar o negócio, seja por um aumento de venda, seja porque ele precisa ampliar a sua planta de produção, ele precisa, ele tem mais serviços, coisas muito boas, coisas muito positivas, não é, que eu vejo com muito bons olhos. E esse desenquadramento por opção, eu fiz um recorte que eu quero fazer uma leitura com ele para a gente comentar, né, o desenquadramento por opção, ele deve ser realizado no mês de janeiro para ser acatado no ano-calendário em vigor. Então, esse ano-calendário é janeiro, não é, já o agendamento, ele pode ser realizado a qualquer tempo, produzindo os efeitos a partir do primeiro de janeiro do ano-calendário subsequente. Ou seja, a gente está em setembro, não é, a gente está no finalzinho do ano. Agora é uma boa hora para esse microempreendedor individual, ele dá uma analisada e fala assim, puxa, eu vou continuar, eu tenho possibilidade de dar um passo lá e me tornar uma microempresa, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. O prazo existe em janeiro, né, que é em janeiro de cada ano, essa janela, é para fazer opção pelo simples nacional. E por que que tem essa janela? Por que que tem esse tempo? Por que que foi determinado isso? Bom, primeiro, para a Receita Federal, ela se organizar, essa periodicidade ajuda, né, essa organização, os processos de adesões, tudo, e para o próprio empresário, para ele mudar, porque mudarão. Algumas coisas mudarão na gestão dele, no atendimento a cliente dele, na produção, na compra, uma série de fatores aí que sofrerão mudança. Então serve também para ele se adequar, para ele, bem, tirando medo, né, disso acontecer, de ele se acalmando e falar assim, puxa vida, agora estou, né, pronto para entrar numa nova etapa do meu negócio. Legal, então só frisando também, Wagner, acho que é importante, né, o desenquadramento por opção, ele tem somente em janeiro, né, quando ele quer que já vigore naquele ano, tá? Então fez janeiro, começou já o ano como microempresa, como você falou, com planejamento, com organização. Durante o ano ele consegue fazer o agendamento, né, só que a Receita até recomenda, né, que não seja feito a opção, o agendamento de fevereiro ali até novembro, porque pode lá, né, no decorrer dos meses, acontecer um desenquadramento obrigatório, né, que é o que nós falaremos aqui por diante. Então só ter esse cuidado, né, dos prazos aí para fazer, né, por opção. Então seria legal nesse período, não é, até novembro, né, que a gente fala normalmente, ele ficar bem atento, voltar-se lá para fazer uma análise da situação, puxa, o que aconteceu lá de janeiro, o que aconteceu até agora, e quais são as minhas projeções para o final do ano. Isso mesmo. Para ele já se precaver, não ser pego de surpresa, porque o Nélio daqui a pouquinho aqui vai falar algumas coisas que de repente a pessoa fala, nossa, mas eu nem esperava por isso, né, Nélio? Então é ficar bem atento. Maravilha. Vamos falar também do desenquadramento por excesso, né, de faturamento, que é aquele que o MEI, né, lembrando que o MEI pode faturar até 81 mil bruto por ano, tá, isso considerando de janeiro a dezembro. Então aquele MEI, né, que porventura se formaliza durante o ano, vamos pegar o exemplo do MEI que abre em setembro, né, então ele tem que fazer o cálculo proporcional desses 81 mil. Ele vai pegar 81, vai dividir por 12, né, e vai multiplicar pelo número de meses que ele tem em funcionamento, né, então nesse caso do exemplo, 4 meses, vai dar lá o cálculo que ele pode faturar bruto no primeiro ano. Tá, então esse MEI que excede, né, os 20%, né, que o Nélio vai adentrar agora no assunto, ele é obrigado a desenquadrar, né, e aí existem prazos. Você pode contar um pouquinho pra gente, né? Porque, Nélio, uma coisa, né, se ele, se esse empresário, ele se formalizar no último mês, no último dia de setembro, o mês de setembro conta, não é isso? Boa, muito bem, muito bem lembrado, tá? Até o último dia do mês ele conta como mês inteiro, né, então como que funciona? Se você formalizar no último dia de setembro, ele vai contar como mês, sim, de apuração pra aquele ano calendário, aí vai contar os 4 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, o cálculo desse faturamento bruto é proporcional, né, hoje 81 mil dividido por 2 dá 6.750. Então você vai calcular isso pelo número de meses que faltam pra acabar o ano, tá? Então não vamos só se atentar aos 81, principalmente se você tá formalizando esse ano. E esse é o tipo de desenquadramento que nós desejamos que aconteça pra todo o MEI, né, que é o processo de faturamento, que é o caminho natural que nós desejamos que os MEIs alcancem, tendo o MEI como estágio inicial e depois se tornando microempresa, empresa de pequeno porte, etc. Mas vamos falar sobre esse desenquadramento, então, por excesso de receita bruta. Ele pode acontecer em duas situações, até 20% desse limite. Então vamos pegar o valor cheio de 81 mil. Se você faturou até 97.200, que é 20% a mais do que 81 mil, o seu pedido de desenquadramento, ele vai ter feito a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Então você continua com o MEI durante aquele ano e em janeiro do próximo ano você desenquadra, tá? Salvo se você fizer a comunicação no próprio mês de janeiro, tá? E aí quando você ultrapassa esse limite de 20%, né, você tem que pagar uma diferença ali, né, um DAS adicional. Então quando você entrega a sua declaração de faturamento do MEI, esse valor de impostos excedentes é calculado automaticamente pelo sistema do Simples Nacional, tá? Então é bom que a gente vá monitorando isso, tá? Não deixa pra ver só quando acabar o ano. Porque você já pode ir se preparando, provisionando esses valores. Wagner vai falar de planejamento financeiro, tá? Mas então se você tá vendo, poxa, eu vou ultrapassar mais esse 20%, então você sabe que você tá aqui dentro, tá? Você vai pagar ali apenas o DAS excedente com relação àquele valor que você ultrapassou. Já a segunda situação é quando você fatura mais que 97.200, falando mais uma vez do valor cheio, né, mais do que 20%. Então você passou e você extrapolou esses 20%. Essa situação é um pouco menos comum, porque o natural é que o MEI ultrapasse os 81%, nessa faixa de crescimento e fique ali até nessa faixa de 20%. Mas se aconteceu algo ali fora do comum e você ultrapassou muito esse valor, isso acontece também, por mais que seja um pouco menos comum. Aí vai mudar algumas coisas, porque o desenquadramento, ele vai ter um efeito retroativo a janeiro do mesmo ano, e não pra janeiro do próximo ano, tá? Então, ultrapassando os 20% a mais do 81.000, você vai desenquadrar em janeiro do mesmo ano. É um efeito retroativo, tá? Então vai ser necessário você regularizar a sua empresa com o contador quanto antes. A gente vai falar bastante da figura do contador aqui, né, Wagner? Então, a dica é, vai monitorando. Tá percebendo que ele tá ultrapassando? Vai ultrapassar num valor muito grande? Já procura um contador, já prepara isso, tá? Quanto antes você informar, melhor. E só pra explicar pra vocês, a gente vai entrar depois, né, na questão das alíquotas, né, a diferença crucial aqui que eu vejo, Wagner, é que se você ultrapassa até 20%, aquele DAS adicional que você paga, é apenas da diferença. Agora, quando você ultrapassa os 20% e você recolhe retroativo a janeiro do mesmo ano, você vai pagar a alíquota já do Simples Nacional ME sobre todo o faturamento. Então, vai ser um valor bem maior do que você ultrapassar até 20%, tá? Então, a dica é que vocês monitorem, tá? Vocês vão monitorando, você viu que tá chegando ali naquele limite. Lembrando que hoje em dia, pessoal, não é só a emissão da nota, movimentações em conta bancária, PIX, transferência, e já tem casos de desenquadramento até de empresas de e-mails que compram mercadorias, tem nota de entrada, mas não dão a saída. Então, hoje, com essa informatização, com a Receita tendo esse controle das informações, ela consegue saber das suas movimentações. Então, quanto mais transparente você for, quanto mais correto e quanto mais você puder se antecipar, melhor para que você não tenha uma surpresa. Aí você não desenquadra ali acima de 20%. Então, acho que seria isso. Esse ponto é bem... É um pouco mais denso, né, Raquel? Porque a gente trabalha ali com números, mas a dica é monitora e vê se você vai ultrapassar até 20% ou mais do que 20%. Isso aí. Legal. Ó, Raquel, deixa eu fazer um... Pegar o gancho aqui do Nélio, né? Que foi muito bem a colocação dele. E eu lá no escritório que eu trabalho, eu trabalho aqui no escritório da Zona Leste de São Paulo, a gente fala muito para os empresários, né? Vai olhando, vai monitorando esse faturamento. Tem um olhar bem cuidadoso. Sabe com bastante carinho? Falar assim, olha, quanto que eu vendi? Quanto que eu... Como é que foi o meu mês? Como é que foi a minha semana? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, Wagner, mas, puxa, eu estou aqui sozinho, eu tenho uma empresa pequena, está na minha cabeça, não é? E é legal a gente passar isso para o papel, a gente fazer uma planilha, né? A gente acompanhar, fazer esse acompanhamento de fato. Porque acontece isso, puxa, é uma coisa que tem tudo para ser positivo, como a gente está frisando aqui. Mas se eu estou despreparado financeiramente, vai falar, puxa vida, mas olha, estão me cobrando, mas é esse olhar que eu acho que o empresário, ele tem que ter, né? A gente ajuda nesse olhar, puxa, vamos fazer um controle financeiro, vamos sentar, vamos trabalhar junto isso, para que ele não seja pego de surpresa, e não transforme uma coisa tão bacana, que eu estou aumentando o meu faturamento, minhas vendas estão aumentando a minha carteira de clientes, eu estou em contato maior com meus fornecedores, tem muitos benefícios, né, de vender mais, de ter um faturamento. Então, vamos dar uma ênfase para esse controle financeiro. E é bem interessante também fazer esse controle mensal, né? Exato. O 6.750 por mês, você vai ver, eu passei, passei 20%, passei mais que 20%, poxa, isso está acontecendo já durante 3, 4 meses seguidos, vamos ligar o sinal de alerta. É sinal de alerta. E já vamos provisionando, já procuro o contador. O nosso maior problema, às vezes, é deixar para ver isso só quando vai entregar a declaração de faturamento em janeiro. Aí, vai ter que correr atrás do prejuízo. É o que nós falamos muito, né? É profissionalizar, né, o MEI desde a abertura, né, tendo ali as ferramentas de gestão, né, que é o que o Sebrae tanto fala. Wagner, existem outras situações, né, além dessa que o Nélio colocou, que é o desenquadramento por excesso, né, de faturamento, que levam o MEI ao desenquadramento obrigatório, né? Você mencionou lá no início alguns. Pode aprofundar um pouquinho mais, contar os outros motivos, né, que podem levar ao desenquadramento? Tem algumas situações, eu falei de algumas, né, que o microempreendedor individual, ele tem a possibilidade, e isso eu acho muito interessante, eu acho muito legal, ele tem a possibilidade de contratar um funcionário, dele ter esse funcionário, um funcionário, né? Pô, essa coisa está crescendo, está diminuindo, e aí, né, Raquel, mesmo que você precise de dois funcionários, mas o seu faturamento, ele permanecer nos 81 mil, acontece o desenquadramento, pelo fato de contratar mais um funcionário. São vários fatores, né? São vários fatores, não é só um olhar. Tem uma junção de coisas que a gente precisa monitorar, não é? Pagar um salário maior do piso da categoria, ou um salário mínimo, né? E outras coisas que a gente falou, que eu quero reiterar. Eu comentei? Deixa eu falar de novo, porque é legal a gente saber. Ter um sócio, o microempreendedor individual, ele é uma empresa pessoal e intransferível. É minha empresa, não é? É com o meu nome, com o meu CPF, atrelado ao meu CPF, então eu não posso ter o Nélio, por mais capacidade, por mais que eu queira, ele não pode ser meu sócio. Não pode ser minha sócia Raquel. É isso, né? Mas eu quero o conhecimento dele e tal. Então a gente desenquadra, vamos ser uma microempresa, entra, faz parte do corpo diretivo, da parte societária, uma pessoa para agregar. Beleza, vamos tocar assim. O MEI, ele não permite isso. E na verdade é isso, né? Cada figura jurídica tem os seus aspectos positivos, tem a sua regrinha, e seus aspectos que você pode não concordar, mas não tem muito o que fazer. Inclusive, Wagner, no escritório, a gente separa muito com isso, né? O MEI que fala, ah, o meu sócio, o meu sócio. Eu falo, calma lá. Ele pode ser um parceiro de gestão. Isso. Mas no papel, ele não é sócio. Não pode ser sócio. Legalmente não tem valor. Legalmente não tem valor. Aí tem que ser uma sociedade limitada que a gente vai falar daqui a pouco. Eu falei do CNPJ, do CPF também, e é isso, o microempreendedor individual, ele não pode participar de uma outra empresa. Ele não pode ser sócio, ele não pode fazer parte do corpo administrativo, ele não pode ter o CPF lá como MEI e como sócio de uma outra empresa. Isso não é permitido para o MEI. Então, é interessante, porque isso acontece nos escritórios esses. Inclusive, Wagner, tem casos que eu já peguei, não foi um nem dois. A pessoa participava de uma sociedade limitada muitos anos atrás, encerraram a empresa, entre aspas, a empresa não estava encerrada, ela ficou inativada, porque foi abandonada, vamos dizer assim, não entregava as obrigações acessórias, ele deixou de ter o acompanhamento do contador e ficou lá. Um belo dia, essa pessoa vai abrir o MEI. Na hora que você vai terminar a formalização do MEI, no portal do GOV, o que vai aparecer? Você não pode ser MEI porque você pertence a um quadro societário. E a pessoa, nossa, aquela empresa que eu participava 10 anos atrás. É, exato. Mas você baixou? Não, a gente baixou, o fulano falou que ia baixar. Não, gente, quando você baixar uma empresa, você tem que confirmar mesmo que você saiu, ou a empresa continua e você sai da sociedade e a empresa continua, para que isso não aconteça, você ter essa surpresa. Então, a pessoa, às vezes, nem lembra mais que pertence a um quadro societário, mas ela ainda está lá. É verdade, olha, o Nélio trabalha lá no Vale do Ribeira. Eu trabalho na Zona Leste de São Paulo. Aconteceu a mesma coisa e essa pessoa que foi lá no escritório onde eu trabalho é lá da Bahia. Ela tinha o CPF dela vinculado e ela falou, vai, como que eu resolvo? Aí a gente orienta. E é isso, tá? Faço um reforço aqui. Nos procurem. Procurem o SEBRAE. A gente tem vários canais aí, presenciais, online, né, Raquel, com as redes sociais. Nos procurem. Eu tinha comentado e vou reforçar, incluir ocupações não permitidas como o MEI. As ocupações, as atividades permitidas lá, ela tem uma boa rotatividade, né? Então, é interessante porque, às vezes, pode ser, ah, mas quando eu abri ou, olha, o ano passado eu vim e obtei informação e era permitida, pode ser que hoje não seja mais. Então, antes de abrir, verifique isso, né? Se essa atividade, ele tem um código nacional de atividade econômica, ele precisa estar de acordo com o que o MEI, ele permite. Inclusive, as atividades permitidas, Wagner, elas estão num documento chamado Anexo 11, Anexo X1, né? É um PDF lá da Receita e ela atualiza essas atividades permitidas. Então, você pode simplesmente entrar lá, dar um CTRL F, busca o nome da atividade. O Anexo 11, ele é o guia de todas as atividades que são permitidas hoje ao MEI. É a fonte oficial, né? Até tudo que a gente construiu no podcast foi com o manual de desenquadramento da Receita. As atividades no manual de atividades permitidas, né? Então, é sempre bom a gente estar olhando na fonte para não ter nenhuma surpresa. Wagner, e no caso do desenquadramento obrigatório, né? Aí do MEI, nessas situações que você mencionou e reforçou agora, existe um prazo para ser comunicado, né? Lá a Receita, para que ele comece a vigorar como microempresa. Pode contar para a gente desse prazo, por favor? Sim, tem um prazo, né? O prazo, existe um prazo para comunicação e um prazo para o efeito do desenquadramento, né? Então, o prazo para comunicar, para comunicação, ele deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação, que foi descrita acima, né? Contratação de funcionário, abrir filial, é isso. E o efeito do desenquadramento, a data do efeito do desenquadramento é a partir do primeiro dia útil, o primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação. Então, maravilha. É só para ficar claro, né? Porque se ele contrata um funcionário, ele vai comunicar e a partir do mês seguinte ele passa a ser microempresa, né? Já naquele ano mesmo, né? Diferente, né? Ele falou até 20% em janeiro, né? Quando é excesso de faturamento ou quando é acima dos 20% ele volta e retrocede, né? É o desenquadramento por faturamento ele tem umas peculiaridades, né? Isso. Agora, quando incide nessas questões obrigatórias que o Wagner mencionou, ele já tem um efeito, né? Ali no mês seguinte de desenquadrar. Maravilha. E existe um outro tipo de desenquadramento que é o de ofício, que é aquele que não vai depender aí do comunicado ou da solicitação do MEI. Pode contar para a gente, né? Ele decide de ofício como funciona. Sim, esse é o desenquadramento que ninguém quer receber, né? Fala a palavra ofício e já dá até medo. Já arrepia. Já arrepia. O desenquadramento por ofício é o seguinte, né? Quando você se enquadra, se encontra numa situação em que deve ser desenquadrado e não faz a comunicação obrigatória, o desenquadramento ele vai acontecer de qualquer forma, tá, pessoal? Aí a receita é que vai desenquadrar você por ofício. Tanto é que se você entrar na consulta optantes do Simples Nacional, a gente vai mostrar a tela daqui a pouquinho, lá ele vai mostrar o motivo do desenquadramento. Então, alguns vão estar desenquadrados por ofício da Receita Federal. Então, nessas situações que o Wagner falou e em mais algumas que eu vou citar aqui, na verdade, mais uma bem específica para vocês ficarem atentos ocorre desenquadramento por ofício. E qual que é essa situação que eu vou falar para vocês tomarem bastante atenção? Durante muito tempo a Receita sempre comunicou olha, se você acumular muitos débitos você pode desenquadrar, você pode desenquadrar. Só que isso não vinha acontecendo, né? Então, a gente que tem que trabalhar no atendimento, né? Vai ganhar muito tempo. A gente presenciava situações em que não desenquadrava. Então, o MEI acumulava débitos, parcelava e continuava com o MEI. O que ocorreu na virada de 2023 para 2024? A Receita Federal fez mais um comunicado que ela ia desenquadrar alguns MEIs que estivessem com débitos ali em atraso e aconteceu. Dessa vez, infelizmente, aconteceu. Me deparei com muitas situações, a nossa rede de agentes do SEBREC também se deparou com muitas situações. A pessoa abandonou o MEI, até uma coisa que infelizmente acontece muitas vezes, né? A pessoa abre o MEI e ela deixa lá e anos depois vai ver... Não paga os valores, não paga, não entrega a declaração se você não entregar a declaração e o MEI fica inativo, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai consultar o MEI, ele já não está nem na condição de MEI. Ele já virou uma MIC empresa. E aí, só com a ajuda de um contador para você conseguir resolver. Enquanto você estiver com o MEI, o SEBREC consegue resolver essa questão de parcelamento, dos débitos e tudo mais para vocês. Agora, quando vira MIC empresa, a gente já não consegue mais. Então, toma muito cuidado para que não chegue nessa situação, monitorar, não deixar acumular muitos débitos, se vê que está acumulando, faz o parcelamento, mas não deixa fugir a situação do controle. Porque esse desenquadramento por débitos, ele realmente está acontecendo. E onde que você recebe essa comunicação? É no domicílio eletrônico do Simples Nacional. Não confundir com o DET, que é uma outra coisa. Esse domicílio eletrônico é como se fosse uma caixa postal do Simples Nacional. A gente vai mostrar a tela para vocês daqui a pouquinho. E nessa caixa postal, você recebe todos os comunicados da Receita. As intimações, os ofícios, então a gente sabe que a maioria das pessoas não tem o hábito de olhar a caixa postal do Simples, mas é o meio de comunicação oficial. É ali que a Receita vai comunicar a você. Então, vou pedir para vocês me acompanharem. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a tela de onde fica essa caixa postal e vou mostrar para vocês também como que você acessa ao portal do Simples, para não confundir do Simples Nacional do MEI, para não confundir com o portal do Simples Nacional MEI e APP. Vamos lá? Bom, como eu falei para vocês, vou mostrar aqui rapidamente o portal do Simples, só para não causar confusão pessoal. Quando você entra no portal do Simples Nacional, você vai ver ali Simples Nacional Serviços e MEI Serviços. O que significa? Os serviços do Simples Nacional, ali basicamente o seu contador vai mexer na hora que você estiver desenquadrado para enviar as obrigações acessórias, calcular impostos, você não vai mexer aqui. você vai usar essa parte aqui, MEI Serviços. O negócio que eu recomendo é até para você entrar aqui no MEI Serviços e já deixar favoritado aqui na sua barra de favoritos para acessar direto. E aqui dentro, como eu tinha falado para vocês, desenquadramento é logo a primeira opção, comunicar desenquadramento do MEI, do Simples Nacional do MEI. Então, é aqui que você comunica o desenquadramento. tem ali a opção que você vai acompanhar a solicitação do enquadramento, acompanhamento da solicitação, cancelamento, se você não quiser se arrepender do meio do caminho e quiser cancelar, dá para fazer também. E aí tem algumas outras opções aqui. Cálculo de declaração, que é para você constar a declaração transmitida, seu histórico de declarações transmitidas, o PGMEI, que é onde você emite as suas guias, tem a versão completa com código de acesso, configuração de débito automático, como eu tinha falado para vocês, restituição, quando você paga duplicado, alguma coisa assim, parcelamento de débitos e as comunicações, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Só um detalhe, a maioria desses serviços você precisa de um código de acesso. Esse código de acesso, você vai gerar ele, se você clicar aqui, solicitar ou alterar código de acesso, ele vai pedir para você colocar o CNPJ, CPF e na tela seguinte vai pedir a sua data de nascimento e título de eleitor. Se você declara imposto de renda ao invés do título do eleitor, ele pede o recibo da sua declaração de imposto de renda pessoal física. Aí, imposto do seu código de acesso, você vai anotar ele em algum lugar e você vai ter acesso a todos esses serviços aqui no portal do Simples Nacional para o MEI, o famoso CMEI. Ok? E também tem uma outra situação aqui que é a consulta optantes, como eu falei para vocês. Isso aqui, se você procurar pelo Google mesmo, consulta optante Simples Nacional, vai aparecer o primeiro link ali, você vai colocar o seu CNPJ e aí vai aparecer a sua situação, se você está enquadrado no CMEI, que é o Simples Nacional do MEI, ou se você já está desenquadrado. Se foi desenquadrado, aí vai falar, se é por comunicação, por ofício, tá? Então, se você ao ver esse videocast ficou na dúvida, procura a consulta optantes, tá? A gente vai deixar o link dos dois aqui no chat para vocês, beleza? Eu acho importante também, você falou, Poxa, às vezes nem sempre a pessoa vai lá, o empresário ele vai lá e consulta tudo. Isso é uma outra coisa também que vai fazer parte da gestão, né? Desse empresário cada vez mais. Ele vai precisar realmente fazer uma gestão do tempo e estar atento a essas informações. não é? Exatamente. Porque a gente está falando de desenquadramento, a gente está falando de dar um passo lá para ser uma microempresa, isso vai se avolumar. Então, é legal que ele crie esse hábito já e consulte o Sebrae, não é? Porque o Sebrae ele faz essa vinculação no site, a gente tem o 0800 que pode, você puxa, viu um murmurinho na mídia, tem alguma coisa, pô, o que está acontecendo? Deixa eu conversar com o Sebrae, né? A gente vai conseguir ajudar. O segredo é o monitoramento, né? O segredo é o acompanhamento. Tanto na parte de finanças, você deve monitorar e esses comunicados. Pega o hábito uma vez por semana, vou entrar no Simples Nacional, vou dar uma olhadinha na minha caixa postal para ver se tem alguma coisa, né? Não deixar para resolver a situação depois que vai acontecer. Se a empresa fosse só finanças e marketing, seria uma maravilha, né? Maravilha. Mas não é. Sem dúvida. Tem a parte administrativa, tem a parte burocrática, é que precisa dar um olhar com bastante atenção. É, e eu sempre digo para os clientes que eu atendo que é comportamento também, né? Busca de informação, uma das características aí do comportamento empreendedor, né? Uma das características, né? Primeira CCE. Exato. E esse tipo de desenquadramento que o Nelly falou agora, né? Que é o de ofício, é aquele fator surpresa, né, gente? Então, nós recomendamos, de fato, que vocês evitem uma situação como essa, né? E se tem alguém aí que está nos assistindo, que porventura tenha, né, pendências no MEI ou dúvida de como está a sua MEI, faz contato com a gente. vou deixar o nosso telefone, que é o 0800-570-0800, salva na agenda, aí do celular, é WhatsApp, é telefone de voz, tá? Então, liga para a gente que é de conversa e auxilia nessa verificação. Não fica com essa dúvida aí, né? Não fica com essa puga atrás da orelha, não. Isso. Nos procure, né? O SEBRAE orienta, fala, olha, tá, a situação é assim, 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 direciona com bastante segurança nas informações. Exatamente, para evitar o fator surpresa, né? minimizar esse risco, né? A gente está fazendo uma introdução sobre o assunto aqui, né? Exato. Então, não estamos nos aprofundando, tem muitas situações mais complexas, é mais uma sensibilização que estamos fazendo, então, vão aparecer situações bem peculiares no dia a dia. Isso aí. E não sofrem sozinhos. O SEBRAE está aqui para ajudar vocês. É isso aí. E eu percebo, né, nos clientes que eu atendo, que estão nessa situação de desenquadramento, que ficam muito perdidos, né, em relação à etapa seguinte. Muitos perguntam, ah, eu tenho que ir até a receita, faço isso presencial, faço isso online. E aí, como é que funciona, né, Helio? O desenquadramento efetivamente é onde ele realiza. O processo é feito todo online, tá? Independente, eu tenho as duas formas, né? Você pode fazer sozinho, munido do seu código de acesso. Só para vocês entenderem, quando você entra no portal Simples Nacional, para você entregar uma declaração, emitir um DAS, você consegue fazer normal, com o seu CNPJ. Agora, para você fazer, por exemplo, um parcelamento, configurar um débito automático, né, acessar a caixa postal, que a gente acabou de falar, fazer o desenquadramento, são coisas que você só consegue fazer com o código de acesso, que é bem tranquilo, você vai entrar lá e gerar um código de acesso através do seu CNPJ, CPF e título de eleitor, ou se você declara imposto de renda, recibo de imposto de renda, tá? Aí, com esse código de acesso, no portal do CIMEI, que eu mostrei para vocês na tela anterior, você vai entrar lá, né, na parte de desenquadramento, aí tem um passo a passo ali, né, comunicar desenquadramento, você vai informar seus dados, e aí você vai selecionar o motivo, tem uma lista de motivos pelo desenquadramento, tá, que vai cair naquilo que a gente falou anteriormente, e aí você vai enviar aquela solicitação para a receita. Recomendação, você, após o desenquadramento, você vai precisar do apoio de um profissional contábil, porque quando você sai do MEI, o MEI não precisa do contador obrigatoriamente, mas quando você vira uma ME, ou uma EPP, você precisa de contador, porque você tem que fazer escrituração fiscal, contábil, trabalhista, né, uma alteração contratual, tudo é feito mediante o contador, ele vai apurar os impostos para você, porque o imposto não vai ser mais fixo, ele vai variar, então, já que você vai precisar dessa figura do profissional contábil, após o desenquadramento, por que não já procurar ele nesse processo, já senta com ele, já faz esse desenquadramento junto com o contador, você já entende a melhor forma de enquadrar vocês, em qual anexo, que é um negócio que a gente vai explicar daqui a pouquinho, né, então procure esse apoio desse profissional contábil, como a gente falou, né, o SEBRAE, ele consegue ajudar o MEI ali na parte de declaração, na emissão de dados, algumas coisas dentro do portal do Simples, enquanto você é MEI, na hora que você vira a microempresa, a figura do profissional contábil é indispensável, né, então você, já que você vai precisar do contador de qualquer forma, eu recomendo que já nessa etapa já procure, né, é porque eu já vi casos, Wagner, a pessoa tenta fazer sozinho e é ruim. É muito complexo, né. Não é uma coisa que a gente está acostumado, né, a gente não é obrigado a saber tudo, gente, vocês não são obrigados a saber tudo, então é algo que não faz parte do dia a dia de vocês ali, então, às vezes por causa de um detalhezinho, você pode acabar transmitindo uma informação errada e tal, então, procura o apoio de um profissional aí, da sua confiança, que vai dar tudo certo. Ah, legal, Nélio, e lembrando que vai ficar disponível no chat, tá, o manual da receita, com esse passo a passo, mas, né, eu recomendo seguir aí a orientação do Nélio também, contar com o contador, né, que vai ser o profissional mais habilitado para auxiliá-los nesse momento de desenquadrar. Ah, e um outro grande receio, Nélio, no momento de desenquadrar, é se o MEI, ele vai ser excluído do regime de tributação simples nacional, né, que é o mais simplificado. Acontece isso de fato, Nélio? Pode acontecer, mas não necessariamente. Vamos lá, essa também é uma outra questão, assim como os 20% ali, que merece um pouquinho de atenção. É, a gente tem que entender, primeiro, o que que é um regime de tributação, tá, o simples nacional, ele é um regime de tributação, que foi criado ali pela lei geral, né, qual que é o objetivo do simples nacional, resumindo? É, eu vou pagar um imposto só, que muita gente confunde, não, você paga vários impostos numa guia só. Então, o regime do simples nacional, ele é um regime de arrecadação unificada, unificado. Então, se você tem ali, INSS, ISS, o ICMS, né, e quando você é ME, pode ter outros tributos também, é tudo numa guia só. Então, ele é um regime de arrecadação unificado, tá, então, o normal, é que o MEI, ele saia ali da condição de microempreendedor individual, no simples nacional, e vir uma microempresa, ou empresa de pequeno porte, ainda no simples nacional, né, então, até a empresa de pequeno porte, né, que é o maior porte ali dentro do simples, ele pode faturar até 4 milhões e 800 por ano, né, então, o normal é você continuar no simples nacional, você não vai sair do simples nacional, você vai sair da condição de MEI dentro do simples nacional, mas você vai continuar pagando uma guia só, a diferença é que não vai ser um imposto fixo mais, né, então, é, essa é a grande diferença que muitas pessoas confundem, né, a questão do regime de tributação, tá, então, fique tranquilos, mas, pode acontecer, Raquel, em casos excepcionais, né, acontece na empresa desenquadrar até mesmo, é, do simples, né, se ela colocar uma, tem algumas atividades econômicas que elas são vedadas até mesmo para o simples, nacional, não só para o MEI, mas é a minoria dos casos, o processo natural de crescimento é o MEI, né, até 81 mil, desenquadrou desse teto, ME, né, Mica Empresa, até 360 mil, ano, e empresa de pequeno porte, que é 4 milhões e 800 ao ano, então, essa é a escadinha, esse é o caminho natural, tudo isso dentro do simples nacional, tudo isso pagando uma única guia por mês, ok, o que muda é o porte da empresa. Legal, eu tenho a falar, sobre isso, para o Wagner falar um pouquinho, né, nós abordamos os tipos de desenquadramento, os desafios, né, aí, nesse momento, para o MEI, e falar um pouquinho da microempresa, né, o Nelly até falou, se tiver algo para reforçar, né, aí, do porte da microempresa, que seria esse acima do MEI, né, que você desenquadra e se torna uma microempresa, limites de faturamento, se quiser acrescentar algo. É, a microempresa, né, o Nelly falou, é isso mesmo, é um faturamento bruto anual, de zero até 360 mil, né, ele está ali, eu acho que o exemplo é bem legal, que o Nelly colocou, está lá no guarda-chuva, né, eles estão todos embaixo, lá o MEI, a ME e a empresa de pequeno porte, elas estão ali, né, cada, o MEI, ele tem um olhar, a gente tem um olhar um pouco diferente, diferente para ele, né, porque uma empresa é isso, uma empresa, um pouco está ali, está começando, e a MEI, a microempresa, e a empresa de pequeno porte, que tem de 300, acima de 360 mil ano, até 4 milhões e 800 mil, né, que são esses os clientes do Sebrae, né, é isso que o Sebrae está ali, para ajudar, para orientar. As famosas MPS, as famosas MPS, pequenas empresas, no nosso Sebraeis. É, e, então são essas as classificações, cada qual com a sua característica, dentro do seu setor, dentro do seu segmento, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, falando das características de comércio, indústria, serviço, né, mas essa, eu falo assim, nas conversas que eu tenho com os clientes, olha, vamos, se a gente tivesse uma classificação, era isso, o MEI é de 0 até 81 mil, não é, a microempresa de 0 até 360 mil ao ano, e a IPP 360 mil e 1 até 4 mil e 800, não é? Exatamente. E assim, Wagner, é bom mencionar, que aquela regra que a gente falou, do primeiro ano de funcionamento, do cálculo proporcional, também vale para MEI e para EPP, tá? Não é só para MEI. Que tem empresa que já começa como ME, porque já precisa de dois ou mais funcionários, é uma atividade não permitida, sócio, né, sociedade limitada, então tem, é muito comum, é várias empresas começarem como ME, e a regra é a mesma, tá? No primeiro ano, o cálculo desse faturamento é proporcional, é a mesma coisa, tá? Na dúvida, o Manual do Simples Nacional está lá, mas se você começar com o microempresa, você já vai começar com o contador, então você já vai ter assessoria contábil, tá? Não precisa sofrer, né, você já vai ter assessoria contábil, para gestão você vai ter assessoria do SEBRAE, mas é isso, é só reforçar, porque algumas regras, elas são iguais, né, para os três portes, e algumas coisas são particulares de cada um. Tá. Parte de tributo, né, acho que é aquela parte que dá o frio na barriga aí, do MEI que está desenquadrando, né, porque, como vocês mencionaram, o MEI, ele paga o imposto fixo, na guia DAS, que é o 76,60 atual, né, 70 reais e 70 centavos INSS, 1 real ICMS, se tiver atividade de comércio, e 5 de ISS para serviços. Quando vai para a microempresa, muda um pouquinho, né, isso acaba que assusta, então, em linhas gerais, né, ele só para o pessoal de casa, né, se antenar e saber o que vem pela frente, você conta para a gente? Sim, eu vou resumir, esse assunto é bem denso, tá, gente, para vocês terem uma ideia. É o videocast desse, né? É o videocast, é, né, porque o que acontece, quando você vira microempresa, você sai do MEI, como a Raquel falou, a tributação do Simples Nacional, é, MEI e EPP, ele é mais variável, então, são uma série de variáveis, né, tanto é que a gente fala, atividades de comércio, que ficam ali no anexo 1, elas pagam a partir de 4%, né, a partir de, começa em 4%, já a indústria, né, que é anexo 2, e serviço, que tem 3 anexos, né, o 3, 4, 5, é a partir de 4,5%, tá, então, começa aí a tributação, e ali tem uma série de fatores, que vão influenciar, como a atividade principal, os anexos, que eu falei, né, que são 5 anexos do Simples Nacional, aí o seu contador, ele vai encaixar você no melhor anexo ali, que vai atender as suas demandas, o faturamento, então, quanto mais você fatura, né, o imposto que é pago, o DAS, aí o DAS do Simples, né, não mais o DAS do CIMEI, que a gente conhece, que é aquele imposto fixo, ele vai acompanhando, e tem algo bem legal, que eu gostaria de trazer, que é o fator R, tá, esse fator R, ele é o seguinte, ele calcula ali a folha de pagamento, né, a massa salarial dos últimos 12 meses, pelo faturamento bruto do mesmo período, tá, então, isso é um estímulo que o governo criou, para as empresas contratarem mais, e pagarem mais também para as pessoas, para poder diminuir a tributação, então, esse fator R é algo bem bacana, sendo bem, bem, como eu posso dizer, arroz com feijão, tá, pessoal, e seu contador vai explicar para você como funciona, então, é por isso que o Simples Nacional, quando você entra, você sai da condição do MEI, e entra ali na ME, ou uma EPP, ele é bem variável, mas ele começa dessa forma, 4% para comércio, 4,5% para serviços, a partir de, não é que vai ser isso, é a partir de, e também, o Sebrae tem um curso online, né, Raquel, sobre regimes de tributação, é um curso bem rapidinho, mas bem legal, vai ter bastante coisa que a gente falou aqui, até mais, e o pessoal do nosso suporte vai deixar aí no chat, né? Com certeza, então, quem está, né, conectado, corre aí no chat, clica no link, se inscreve, né, para saber um pouco mais sobre o Simples Nacional, tá, um curso online gratuito. Ô, Raquel, o que você falou é bem verdade, né, às vezes isso pode ser a alíquota do imposto, né, pode ser o motivo realmente do empresário que está nesse processo de desenquadramento, ele se assustar, e a gente ouve muito essa frase, ah, mas eu vou pagar mais imposto, sem entrar no mérito, se é, a carga é muito, é pouco, se o imposto é justo ou não, sem entrar nesse mérito, né, porque também é outro videocast desse, né, mas é a regra do jogo para todo mundo, isso é importante a gente saber, e a gente, nesse processo de desenquadramento, por isso que a gente fala muito, né, de fazer um planejamento, de olhar, de estar atento, fazer uma gestão, já é uma regra do jogo posta, a gente sabe que a gente vai encontrar isso no desenquadramento, então a questão é se preparar para isso não se tornar um fardo, né, para não reverter negativamente, pois eu sei que eu vou pagar com a ajuda lá do meu contador, com as interações que eu tive no Sebrae, que eu vou pagar um valor relativo ao meu faturamento, então quanto mais eu vendo, mais financeiramente, mais imposto eu vou pagar, mas é uma regra que serve para mim, que serve para o Nélio, que serve para a Raquel, que serve para todas as empresas, então isso, entra aquele pacote lá de, não pode ser surpresa, não é? É uma coisa que a gente tem que se preparar. Nós não criamos as regras do jogo, né, a gente apenas entende, interpreta e orienta, para que você não tenha problemas lá na frente depois. E como eu tinha falado para vocês, do domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional e MEI, que é a famosa caixa postal do MEI, onde você vai receber as comunicações, na mesma tela ali do Simples Nacional, pode ver que é a mesma tela que eu mostrei para vocês anteriormente, a gente entrou no Simples Nacional, entrou nos serviços do MEI, e com o código de acesso que você já vai ter criado anteriormente, você vai entrar aqui, ele vai estar habilitada essa opção para você com o código de acesso, e lá vai ter os comunicados da receita, sobre enquadramento, ou sobre débitos em atraso, ou alguma outra comunicação, tá? Então, cria aí o seu código de acesso, pega o hábito de dar uma olhadinha na sua caixa postal, da mesma forma que eu sei que vocês fazem com o e-mail de vocês, dá uma olhadinha, nem que seja uma vez por semana, para ver ali os comunicados da receita, tá? Cria esse hábito, esse monitoramento que a gente falou tanto aqui, para não ser pego de surpresa, tá bom? É, a gente falou até aqui de bastante desafio, né, que com informação com certeza serão superados, mas eu falei no início que a gente ia contar um pouquinho de oportunidade também, né, com certeza, tá indo bem, o preço tá prosperando, né, vai migrar aí de porte, então, conta para a gente, né, o que vocês enxergam de oportunidade nesse momento de migração? Nélio, se quiser começar. Vamos lá, eu queria destacar duas coisas aqui que eu vejo como oportunidades, a primeira é a questão dos funcionários, eu vejo, acompanho muitos, eu já atendi empresários que falaram, Nélio, eu vou precisar desenquadrar? Sim, também por faturamento, mas porque eu preciso contratar mais gente, a minha empresa está crescendo muito, eu estou sobrecarregado, eu não vou conseguir dar conta, e eu não quero contratar de forma ilegal, sabe, por exemplo, falar para o meu funcionário, abrir um outro MEI para trabalhar para mim, assim, eu não, eu quero contratar, registrar em carteira, pagar, né, um salário, poder aumentar esse salário, né, que é uma coisa que a gente não tem no MEI, né, pagar até mais que o piso, muitas vezes, comissões, poder dar ali férias, décimo terceiro, tudo dentro das normas legais, né, lembrando que a gente está falando só as regras do jogo, né, a gente está querendo só seguir certinho para não ter problema com fiscalização trabalhista depois, então, acho que essa questão dos funcionários, é um fator determinante, chega um momento que a empresa começa a crescer, que não tem jeito, vai ter que contratar o MEI, que no começo, ali eu brinco que ele bate escanteio e vai na área cabecear, é a realidade de muitos meios, a gente sabe, a gente já tem de eles, né, chega um momento que o negócio começa a crescer, e esse MEI vai precisar ficar, já não vai ser MEI, vai ser uma MEI, mas a gestão estratégica do negócio, fazendo o negócio expandir, e vai colocar as pessoas ali para trabalhar para ele no operacional, eu vi, eu falo isso porque eu vi muitos casos assim, e não teve para onde crescer sem ter que desenquadrar, não tinha como crescer sem ter que desenquadrar, e a outra questão, eu também sou gestor de crédito lá no escritório regional do Vale do Ribeira, e é o crédito, o crédito para MEI é muito maior, se você pega ali, por exemplo, as linhas para MEI, e compara, pegando qualquer instituição ali, vou pegar um exemplo, Banco do Povo e Desenvolve São Paulo, que trabalham bastante com a gente ali, o Banco do Povo tem uma atuação mais focada ali no MEI, hoje, por exemplo, eles conseguem pegar até 21 mil reais, máximo, a Desenvolve, que tem de mais ME, tem valores muito maiores, alguns chegam a 10, 15 vezes maiores, linhas muito específicas para microempresas, linha de energia renovável, linha para mulheres, empreendedores feminino, linhas para tecnologia, para startups, renovação de frota, para turismo, para turismo, então assim, e outra coisa também, o negócio começa a crescer, vai chegar o momento que ele vai precisar de crédito, porque vai precisar fazer um grande investimento, também já, eu falo tudo isso que eu estou falando, é porque eu já vivi no atendimento, Wagner também, Nélio, eu preciso fazer um investimento grande aqui, não tem dinheiro em caixa, normal, eu preciso buscar linhas de crédito, qual opção que eu tenho? Falei, olha, como MEI você vai ter isso aqui só, e aí eu já vi casos da pessoa ter que desenquadrar, para poder pegar um valor maior e investir, para poder fazer esse investimento e o negócio crescer, mais uma vez, chega o momento em que a gente bate no teto, não dá mais para crescer, continuando sendo MEI, não seguindo tudo, conforme a legislação, então eu entendo que, a questão de contratação de mais funcionários, dentro das normas aí, legais, certinho, e a questão de crédito, vejo que são tão mais, por exemplo, o Sebrae tem um programa ALI, tem um programa fantástico, eu fui agente de inovação também, a gente consegue atender só MEs. Vamos só contar para quem está assistindo lá, ali, agente local de inovação, é um programa do Sebrae que atende MEs e EPPs, né Wagner? Então, é incrível, eu já trabalhei nesse programa, e assim, tem programas do Sebrae também, que atendem somente MEs e EPPs, então, são oportunidades ali, tanto de mercado, quanto de gestão, então, vejo que traz, assim, as suas contrapartidas, né, a gente falou muito da parte do pagamento, dos alíquotas, então, tem as contrapartidas também. Legal, aí quem quiser saber mais do ALI, faz contato conosco, né Nélio? Faz contato conosco, seja no escritório, no nosso telefone, inclusive, toda vez que eu vejo um MEI que está desenquadrando, eu já mando ele para o ALI, porque vai ser um braço direito ali dele, durante alguns meses. E você, Wagner, quem enxerga de oportunidades aí nesse momento? Ah, eu faço uma analogia, sim, eu falo lá para os empresários, às vezes eu vou visitar empresários, né, que são MEIs, poxa, tem uma confeitaria pequenininha, tal, e a coisa vai tomando um corpo, e a gente chega e já tem uma cozinheira, já tem uma pessoa na recepção, né, já tem duas cozinheiras, uma pessoa que entrega, então, a gente fica muito feliz com isso, e eu vejo assim, o MEI, eu faço uma analogia com uma, como se fosse uma plantinha, poxa, começa ali, né, uma sementinha que foi colocar, que está florescendo, ele vai ter que ser cuidado, com bastante atenção, andando água, vai colocando, e isso vai se tornar, vai crescendo, vai ficando forte, né, e daqui a pouco, isso já está requerendo outros cuidados, né, já não cabe mais ali, você enxergá-la como uma sementinha, ela já tomou um rumo, ela já está se adiantando, e aí ela se torna uma microempresa, não é, com as dificuldades, que são inerentes a qualquer negócio, mas também com as possibilidades, então, não é motivo de, de ficar engessado, de ficar com medo, de falar, nossa, não, eu vou segurar aqui, né, eu vou segurar o meu faturamento aqui, porque eu não quero ser, gente, é isso, não é, porque, na maioria das vezes, quando também começou, esse empresário começou uma atividade, ele também sentiu medo, falar, nossa, eu vou sair da empresa, e agora eu vou começar um novo negócio, como que será, será que eu vou ter clientes, será que eu tenho, é, como que a concorrência vai, vai, vai me esmagar, não vai, e não avançou, é o caminho natural, é o caminho natural, puxa, ele conquistou, ele fez o espaço, né, fez o caminho dele, é, então, eu vejo muitas oportunidades, você falou de, disso, puxa, linha de crédito, a gente pode, pensar em novos mercados, exportação, o MEI pode exportar, mas, o MEI com a empresa, a empresa de pequeno porte, tem uma gama muito grande, não é, linha de crédito, o MEI exportando bastante, é que desenquadra rapidinho, é que desenquadra rapidinho, então, tem essa possibilidade, explorando novos mercados, de, de ter filial, puxa, eu atendo uma cliente, que ela, ela está montando agora, um polo, lá no Rio de Janeiro, já tem em Minas, tem no Espírito Santo, e está montando no Rio de Janeiro, é uma empresa que é de agora? Não, não é, mas ela começou pequena também, não é, e teve o desenvolvimento natural dela, chegou já, a quatro, quatro polos, puxa, isso é muito legal, então, é, tem que ter medo, porque o medo ajuda a gente, se preparar melhor, né, mas tem que avançar, não é uma coisa que tem, deve ser impeditiva, fala assim, não, é, tem um murão aqui na minha frente, eu não quero atravessar, esse muro vá, vá, né, vá com planejamento, vá, se capacite, sabe, é, eu, particularmente, eu gosto muito de, de pensar assim, num mentor, poxa, vamos trocar uma ideia com uma pessoa que já passou por isso, que tem uma experiência, o que ela pode me falar, não é, e uma pessoa também, que, que viveu esse momento, e, e não foi como ela esperava, sabe, não teve o sucesso que ela esperava, porque o sucesso é muito relativo, mas, não conseguiu, por que que não conseguiu, vamos entender, não é, por que que não deu certo pra você, porque, eu sabendo que, aonde não ir, já é um, um baita avanço, né, eu sei que por ali eu não posso, mas eu tenho aqui, ó, mais quatro caminhos, qual que eu posso seguir, e, e vai dar medo, vai dar insegurança, vai, mais lá na frente, não é, desde que a coisa seja feita, com planejamento, com engajamento, com ampliar os horizontes, em termos de capacitação, de ouvir as pessoas, de perceber essas tendências, que um novo, um novo universo aí, das micro e pequenas, das micro, empresas de emprego, no porte, pode proporcionar, é, eu acho que é bem legal, e a gente está aqui, não é, o Sebrae está aí, estamos do lado, é, o contador também, a gente fala desse profissional, eu reputo esse profissional, uma baita responsabilidade, não é, ele tem que ser um parceiro, desse, desse empresário, que ele está nesse estágio, de evolução, e por outro lado, esse empresário, ele tem que procurar também, né, aí fica como sugestão, um contador, um profissional de contabilidade, que conheça do ramo dele, não é, porque, certo, não casa, né, pô, eu quero abrir uma indústria, eu vou para um cara de comércio, pô, esse profissional, ele é muito bom, no comércio, porque contabilidade, como finanças, como marketing, como tudo na vida, é muito amplo, é muito amplo, então vamos procurar um profissional, que, poxa, ele tenha na carteira de clientes dele, o meu setor, o meu segmento, que aí ele, ele vai me orientar, baseado também, no seu conhecimento técnico, na experiência vivida pelos outros empresários, não é, então, desde que seja feito com planejamento, com gestão de tempo, né, com finanças, que é muito importante na empresa, olha, puxando para o meu lado aqui, né, eu acho que tem que ser encarado de uma maneira bastante positiva, porque, né, é o caminho natural das coisas. É, você falou, é do medo, né, e eu costumo falar para os clientes que eu atendo, que tem o medo que paralisa, né, e isso a gente deve evitar, mas tem aquele medo que é o alerta, né, para você tomar cuidado, né, Interessante a gente pensar, né, é o instinto. É muito importante. E ele pode ser um alerta, mas não pode ser aquele que te paralisa, né, foi até a gente pensar nisso. É, a gente, nós falamos, vocês falaram aí, né, no, que o MEI pode ter sócios, né, a gente falou recorrente aqui, mas aí muda o porte, e o MEI também pode mudar o tipo de empresa, né, quando ele tem sócio, se for necessário, né, quais seriam, né, esses tipos de empresas, linhas gerais também, só para que a gente conheça. Resumindo, né, vamos lá, como eu falei anteriormente, né, Wagner, o MEI que fala que tem sócio, ele tem sócio só na prática, mas no papel não, né, então se você quer ter um sócio no papel e dividir as responsabilidades de forma legal, você vai virar uma sociedade. então quando o MEI desenquadra, lembrando, estamos falando agora de natureza jurídica, regime de tributação, é aquele lá, é simples nacional, aí tem lucro real, lucro presumido, não vamos entrar lá, isso é um regime de tributação, é como que você vai pagar imposto para o governo. Natureza jurídica, que é o que eu vou falar agora, é a forma como a empresa vai operar, tá, por exemplo, ela vai operar sozinha, com sócio, de que forma que vai ser isso, isso é a natureza jurídica. No que diz respeito à natureza jurídica, a gente tem ali, por exemplo, a mais conhecida, a sociedade limitada, que os sócios, ele tem uma responsabilidade limitada ao valor das cotas, essas cotas são definidas no contrato social, aí tem um administrador principal, que fica cadastrado lá na Reseta Federal, e aí você pode colocar, todas as operações da empresa, tem que ter a assinatura dos dois sócios, aí você vai definir as cláusulas no contrato social. Tem um negócio que parece meio engraçado, mas é, realmente acontece, sociedade limitada unipessoal, a gente estava falando sobre isso ontem, que é um único sócio, tem responsabilidade limitada ao capital social, sem necessidade de sócios adicionais, é uma forma de proteger, separar o patrimônio ali do empreendedor, da empresa. Aí tem a sociedade simples, que ela é voltada para atividades profissionais mais intelectuais, onde os sócios podem ou não ter uma responsabilidade limitada, dependendo do acordo. Tem a sociedade anônima, vai estar um pouco mais distante, mas é bom a gente saber, que é aquela sociedade por ações, que é bem comum a grandes empresas. E também tem a possibilidade, se você quiser, você desenquadra do MEI, e continua como empresário individual. Você vai virar um ME, uma microempresa, no seu enquadramento, mas você vai ser um empresário individual, é a firme individual que falam, quem é mais raiz fala firme individual. Então tem essas possibilidades, você trabalhar sozinho, de forma individual, você trabalhar com sociedade nessas outras modalidades que eu coloquei. Lembrando que isso é natureza jurídica, sociedade limitada, individual, sociedade simples, sociedade anônima, terceiro setor, não é o caso, mas só para entender, isso aí é a natureza jurídica, não confundir com o regime tributário, que é a forma como você vai recolher os impostos. No caso do Simples Nacional, você recolhe tudo numa guia só. Entendido. E façam de tudo para ficar no Simples Nacional, que é muito mais tranquilo. O nome já diz, né? Simples Nacional. Ajuda. Wagner, e a empresa cresce, esperado que o aumento do faturamento aconteça, mas também vão aumentar as responsabilidades, principalmente com gestão, com controle financeiro. Você já falou, já frisou, mas como eu sei que você é consultor de finanças, gostaria só que você frisasse a importância desses controles financeiros para o sucesso do negócio, porque o contrário também existe. Nós sabemos que tem pesquisas do Sebrae que apontam que muitas empresas, infelizmente, fecham até dois anos, justamente por conta, um dos grandes motivos, a falta de gestão. A falta desse olhar. E o Sebrae, como grande porta-voz, e a gente fala muito sobre isso, em capacitações, em consultorias, no atendimento, a importância. Se você puder só frisar o quanto isso é importante, o quanto isso vai ajudar vocês que nos assistem, que estão no momento de desenquadrar, a continuar crescendo. Por que não o EPP? Logo ali, de acima dos 360, rumo aos 4,8 milhões. Então, só contar para a gente, a bola está com vocês, só para falar um pouquinho dessa parte que você é expertiz. Nos grupos de empresários que eu atendo, eu enfatizo bastante o seguinte, o empresário aí é, vamos colocar assim, é obrigatório, ele saber três coisas. primeiro, o faturamento dessa empresa, qual o meu faturamento médio mensal, não é? Porque você viu, nós falamos de faturamento no MEI, nós falamos na microempresa, nós falamos na empresa de pequeno porte, porque é a base, é a base de uma boa gestão financeira. Então, primeiro, saber o faturamento médio mensal, dessa empresa, saber conhecer a sua estrutura de custos, quanto custa o meu negócio por mês, para funcionar, qual que é, aonde estão distribuídos esses custos da minha empresa. E terceiro, quanto dinheiro eu tenho em caixa? Quanto dinheiro a minha empresa tem hoje? Para as minhas operações, para as minhas despesas operacionais, para possíveis investimentos, para que eu invista numa máquina, no equipamento, que eu contrate um funcionário, que eu troque meu computador. Então, essas três informações fazem parte do dia a dia, está no bolso do empresário, está na bolsa da empresária. Perguntou, responde. Está lá no restaurante, está pensando, meu faturamento médio mensal é tanto. É isso, são coisas que realmente ele tem que saber, tem que saber responder, porque é dali que começa uma gestão financeira. De ferramenta de gestão financeira, eu destaco aí, que a gente fala que a base da gestão financeira tem que ter um fluxo de caixa, porque se a gente sabe, se a gente procura identificar quanto de dinheiro a empresa tem, qual o destino que será dado esse dinheiro, para quem que eu estou pagando, como que eu estou pagando, como que esse dinheiro entra na minha empresa, como que ela sai. Então, um fluxo de caixa, uma ferramenta de fluxo de caixa, é essencial para qualquer gestão, não é? Porque a gente está olhando o agora e para frente, eu estou olhando o futuro, qual que vai ser o destino, qual que vai ser o caminho desse dinheiro realmente, no meu negócio. E o Sebrae tem o fluxo de caixa online do Sebrae, e tem as planilhas em Excel também, né? Exato, puxa, você pode baixar essas planilhas, você tem um fluxo de caixa online, que você faz um cadastro, e você vai alimentando com a sua empresa, você tem coleção de PJ, e é isso, é online, é na nuvem, você se leva... Vamos pedir para a equipe de atendimento deixar esses links aí para o pessoal no chat. É muito gratuito, né gente? Exato, exato. E uma outra ferramenta que é indispensável para a gestão financeira, é um demonstrativo de resultado. É o famoso fechamento do mês, vamos fazer o fechamento do mês. É isso, é a gente enxergar, o que aconteceu lá no mês passado? O que aconteceu no passado? Essa ferramenta, ela mostra para o empresário, como que foi a gestão desse negócio? Porque, eu falo, eu falo muito assim, olha, você é dono de um negócio, mas você é gestor de um negócio. Gestor, você precisa fazer esse negócio, dar resultado, e dar resultado é lucro. E é o lucro que vai fazer essa empresa crescer. Então, é isso. E o Sebrae pode ajudar online, pode ajudar presencial, nós temos todos os escritórios, os 33 escritórios do Sebrae, mais os 100, já chegou no número 100 de Sebrae aqui, no estado de São Paulo, eles têm projetos, tem atendimento pessoal. Passou bastante disso. Acho que passou bastante. muito, né? Então, olha quanta coisa, melhor, né? Eu vou atualizar, mas está um número bem mais expressivo. E que força o Sebrae tem para ajudar nisso. Mas eu gosto muito de finanças, eu não... Vai gostar, porque é gostoso de fazer, é importante, primeiro, é importante fazer. Então, a gente pode ajudar de muitas maneiras. Eu costumo falar, Wagner, toda vez que eu estou, principalmente pegando negócios iniciais, eu foco muito na questão da precificação, que eu vi negócios com ideias fantásticas, mas que eles não prosperaram por conta de precificação incorreta, o fluxo de caixa, a gestão financeira, contas pessoais, contas do... A mistura, né? É, não é um videocast sobre gestão financeira, mas é impossível não falar, porque a gente está falando de finanças, de certa forma, né? Então, ter esses controles aí é fundamental. Você foi bem preciso, acho que as finanças, não é nem questão de gostar, mas é uma necessidade. Sabe aquela matéria da escola que você não gosta, mas você precisa estudar para poder ser aprovado? Finanças é... Se você não gostar... Nós, como pessoa física, a gente não precisa ter esse olhar bem cuidadoso para finanças? Tem, porque você não pode entender que o cartão de crédito faz parte do seu dinheiro, né? Não gastar mais do que ganha. É básico, né? Não gastar mais. Então, com o crescimento, com o desenquadramento, com as várias outras atribuições que uma microempresa requerem, a gestão financeira, ela tem que ser mais, mais atenção ainda, né? Sim, e na gestão financeira, eu também costumo dizer que é organização e disciplina, né? Porque ferramentas, né? Inclusive o Sebreia tem vários, do conteúdo do nosso site, cursos, né? Consultorias. Pessoal, a gente está caminhando aí para a reta final, né? Do nosso videocast. se quiserem deixar os últimos recados, né? A gente sabe que tem muitos meios que tem, claramente, né? Aí, produtos bons, serviços excelentes, possibilidades reais, né? De sair do perfil de e-mail para microempresa, mas às vezes fica lá travado, né? Naquele perfil. Se quiserem deixar os últimos recados, né? A gente vai finalizar. depois da aula aí que o meu colega Wagner deu sobre finanças, né? Eu costumo dizer finanças e marketing são os dois braços aí de qualquer negócio, né? Você tem que ser visto para as pessoas comprarem de você e você tem que controlar aquele dinheiro que você recebe. A gente falou muito do monitoramento, né? A gente pega bastante nessa tecla do monitoramento. Não deixa para ver a situação só quando for declarar. É monitorar. Mas eu queria trazer uma analogia que a gente estava discutindo outro dia aqui, né? Sobre essa questão do crescimento, né? Tem uma questão mais filosófica aqui. Você compra uma camisa P, por exemplo, né? Quando você está magrinho ali. Aí você vai crescendo, o que acontece com a camisa? Eu começo a ficar apertada. E aí parece que já você não está cabendo mais ali. Dá um certo incômodo, né? Sei que a gente nunca passou por isso aqui, né? Mas enfim... O meu abdômen foi se desenvolvendo com o tempo, né? Acho que eu estou no meu quadro. Dependendo da pessoa até vai. Mas chega um momento que começa a causar incômodo. Então você está num lugar que o seu teto é aqui, você começa a crescer, começa a bater a cabeça no teto. Sabe aquelas pessoas que são muito grandes para andar em carro pequenininho, que fica encolhido assim? Então são certos incômodos. Porque você já percebe que você não faz parte daquele mundo mais. Você já percebe que você está muito grande para aquilo. Então eu costumo falar que o crescimento do MEI é a mesma coisa. É a gente entender que o MEI, ele deve ser uma etapa. Tudo bem se você ficar sempre no MEI porque você vai trabalhar com um giro menor, não tem problema. mas se você almeja realmente prosperar o negócio financeiramente, o MEI é uma etapa. Ele é um caminho, ele é o ensino médio que você vai fazer para chegar na faculdade, que é a ME, para você chegar na sua pós-graduação, que é a EPP, e vai para o seu mestrado, para o seu doutorado. O negócio é a mesma coisa. É uma vida acadêmica, como se fosse. São etapas. Então se você quer um diploma de ensino superior por algum motivo, você não vai conseguir ele ficando no ensino médio. Então vai chegar um momento que você vai ter que dar um outro passo. Então é um caminho natural. Esse é o recado que eu queria deixar. Trouxemos vários lados aqui, né, Wagner? E deixar o Sebrae à disposição, escritórios regionais, os canais digitais, o Sebrae aqui que está presente já na maioria dos municípios do estado de São Paulo. Nós temos o Sebrae aqui com a nossa equipe maravilhosa de agentes para atender vocês. E usem o que o Sebrae pode oferecer, né, Wagner? Temos soluções, a maioria, até gratuitas para os meios. Temos soluções pagas mais robustas, mas uma consultoria, uma orientação, a gente está de portas abertas para ajudar. Isso aí. Ah, Raquel, eu falo muito para os empresários que eu atendo e até estendo, sabe, não só para as pessoas que têm um negócio, mesmo que não são formalizadas, né? Então para essas pessoas, para os microempreendedores individuais, para o microempresa, para a empresa que é no porte, enxergue-se de fato como empresário, né, empodere-se disso. Você tem uma empresa, essa empresa, ela gera resultado, ela gera, ela gera, tem a possibilidade de gerar posto de trabalho, é um meio que o empresário tem para conquistar os seus objetivos pessoais. Então se enxergue, se veja realmente como um empresário. Não importa o tamanho da empresa, não importa o degrau que ela esteja, não importa o tempo que ela tenha, não é? Porque se você não se enxergar, você fala, não, mas eu sou muito pequenininho, eu trabalho em casa, é, poxa, eu tenho uma carteira pequena de clientes. Se você não se vê como empresário, o mercado não vai te ver, o seu concorrente não vai te enxergar, o seu cliente não vai ver você como empresário. Então você tem, né, o empresário como empresário, você tem que se empoderar disso. Puxa, eu sou empresário, eu sou gestor de um negócio, não é? E esse negócio, ele vai se desenvolver, ele vai crescer, ele vai trazer resultados para mim. Então é isso, né, porque a gente percebe que a parte às vezes psicológica do negócio, ela pega muito, né, porque você frisou bem, pô, tem muitos, muitos, muitos microempreendedores individuais que tem uma baita ideia, um baita negócio, um produto muito legal, diferenciado às vezes de muitas empresas que já estão estabelecidas, consolidadas. e ele fica naquele receio, ah, mas como que eu vou chegar? Pô, o cliente ele não vai, ele não vai nem me atender. Não, não, eu acho que não é legal pensar assim. Não se subestime tanto, né? Isso, né, você dê valor, porque, poxa, se veja realmente como empresário, vai pra cima. É isso aí, Wagner. Bom, muito obrigada, Wagner, Nélio, né, foi um prazer de dia à noite com vocês, né, muito conhecimento, trocado. Gostaria de deixar, né, também aí pro pessoal que tá assistindo, reforçar o nosso telefone, que é o 0800-570-0800. Esse telefone, ele atende todos os dias da semana, 24 horas, né, por dia, então não tem por que ficar com dúvida, se ficou algo que vocês tenham dúvida, faça contato conosco, estamos à disposição. Obrigada pela audiência de todos, e continue contando com o Sebrae, até uma próxima. Até a próxima, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.